Mas é um vídeo do outro ataque, que é o Memo, na verdade. Bem legal esse aqui, hein? Por que não valorizamos o que é brasileiro? A tal famosa síndrome do vira-lata, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Acontece muito. E, senhores, por que não valorizamos o que é brasileiro? Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Provavelmente, né? Fala, galera do YouTube. Boa tarde. Tá vendo? Ninguém teve que me lembrar, que a galera fica assim, só dá o olho pro YouTube quando o chat lembra. Mentira! Ela fez comigo. Tá vendo? Tem pessoas que parecem que desgostam de tudo que é nacional. Então, tipo, a pessoa só consome música gringa, a pessoa só consome filme gringo, só série gringa. Sim, termo, expressões, só fala que nem esquisito. E nada que é brasileiro tá ali no mundo da pessoa. E, às vezes, não é culpa dela. Porque, tipo, enfiaram pra ela só coisa gringa, e aí, conforme ela foi crescendo, ela foi, tipo, pensando, ah, o que é brasileiro é ruim, tá ligado? Porque eu reconheço de brasileiro, é só mainstream, é só o mainstream atual, e eu acho paia. Então, tipo, tudo que é brasileiro é ruim, sabe? A pessoa chega nas conclusões e acabou, tá ligado? E morre ali. E eu tava pensando sobre isso, porque, recentemente, eu maratonei uma série brasileira, chamada Impuros, que, sim, é uma série sobre crimes, sobre criminosos. Falando nisso, apareceu pra mim a propaganda numa série esses dias, que é, tipo, o último verão da nossa vida, sei lá, coisa assim, que são uns moleque que... vão, viajam, aí eles... rola um crime lá. Não sei, apareceu pra mim no Instagram, eu não lembro o nome, mas me parecia legal. 100% brasileiro, existe esse pensamento... Alguém conhece? Qualquer? As pessoas fazem obras brasileiras, geralmente é sobre crime, tá ligado? Mas não, existe muita coisa que não é sobre crime, tá ligado? Mas esse, em específico, é. Mas o ponto é o seguinte, tipo, eu acho muito doido, como... quando a gente tá consumindo, tipo, filmes e séries gringas, a gente olha pra Nova York e pensa, nossa, olha que lindo, que incrível, olha Times Square, uau! Não precisa, sinceramente, ser dentro do filme e da série, mas quando a gente olha pra cidades norte-americanas, a gente, tipo, acha algo muito foda, a gente vê como se fosse outro mundo, porque a gente cresceu consumindo... Como é que eu vou achar? ...mítias que foram gravadas naquele país, ou naquelas regiões, naquelas cidades. Tipo, eu acho muito doido, tipo, a galera crescer nessa vontade de querer conhecer Nova York, por exemplo, sendo que, tipo, Nova York é basicamente uma São Paulo, tá ligado? Últimas férias. Da Star Plus. Últimas férias é o nome. Eu sei que uma galera vai ficar brava comigo, vai ficar extremamente brava de ouvir isso, mas é verdade, tá ligado? É uma São Paulo com mais ratos, sabe? Ah, mais ou menos, na real. Calma aí que aqui... Calma que aí eu discordo um pouco, não é não? É bem diferente, na real, a cidade. Ela é muito mais prédio o tempo inteiro e... E prédio, e muito prédio, e é diferente de São Paulo. É bem diferente, na real. Nova York. E lá dá pra fumar um na frente da polícia também, parando pra pensar, né? Esse frame, nossa... Caralho! Bom, vamos lá, seguimos com esse frame maléfico. Ratos, tipo, literalmente ratos andando pela rua. Ah, tem, isso tem mesmo. Mas você vai encontrar crime, você vai encontrar gente fria. Sabe, tipo, vai... Até mais do que São Paulo. Vai encontrar um monte de prédio. Vai. Tá ligado? Mas você tem uma visão mais romantizada do local. Não necessariamente porque ele é um local diferenciado e super lindo e super seguro, mas porque você cresceu consumindo obras que mostravam o local de uma forma mais bonita. É, e também porque tem aquela parada. Você quer conhecer o bagulho que você assistiu várias vezes já, que você já viu no filme, tá ligado? Pô, essa sensação é muito legal. Tipo assim, puta, já vi muitas vezes essa cidade em séries e filmes e agora estou aqui. Pô, isso é muito foda. Quem assistiu o Gossip Girl... Olha os exemplos do cara, né? Quem assistiu o Gossip Girl, porra, se passa só em Nova York. Você vai andando pro Nova York falando, caralho, mano, aqui, ó, a Susana matou o Frederico. Não lembro o nome dos personagens, a Blair, a Franca Sinatra, como é o nome dela? Sara, Serena, o careca feio lá, o Stalker de U. Tá ligado? Isso é legal. Tipo, claro pra pensar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tipo, todo mundo sabe que... Muito foda também. São extremamente perigosas, tá ligado? A gente vê notícias diretas saindo todo dia sobre, tipo, crimes que acontecem por lá e tal. Mas, se nós tivéssemos crescido consumindo muitas obras nacionais, tipo, em formato de filmes e séries que fossem gravadas no Rio de Janeiro e mostrassem a beleza do Rio de Janeiro, bem possivelmente nós teríamos outra visão. Com certeza, uai. Vocês conseguem entender o que eu tô tentando dizer aqui? Com certeza. Eu sei que só de ouvir isso vai ter uma galera brava comigo, mas calma. Eu queria acrescentar aqui que se a gente parar pra pensar que, pô, se acontecesse de surgirem mais e mais séries nacionais que fossem em pontos específicos do país, em estados diferentes, e mostrasse a beleza de cada estado, nós veríamos sim com outros olhos, sabe? Claro que por conta da gente morar no país, por conta da gente morar aqui dentro, a gente sabe de toda a merda que acontece aqui dentro, a gente sabe de toda a merda da nossa cidade, do nosso estado, mas nós não sabemos tão bem a beleza porque nós não consumimos ela através de obras de ficção, assim como nós consumimos obras gringas. É, que nem o novaiorquino com o Nova York, a pessoa que nasceu em Nova York e mora em Nova York definitivamente não tem a mesma visão bonitinha das pessoas que conhecem Nova York através das telinhas, tá ligado? O meu ponto aqui, você muitas vezes romantiza Nova York porque, assim, beleza, ela deve ser uma cidade legal, assim como São Paulo também pode ser uma cidade legal, mas você romantiza ela um pouco, num nível acima, porque você consumiu muitas obras gringas. Sim, sim. Se nós, ao longo do nosso crescimento, tivesse consumido diversas obras, tipo, de filmes e séries que se passasse na região norte do país, nós saberíamos muito mais da beleza daquela região, sabe? Em vez de só saber da desgraça, que a gente aprende através, sei lá, de Jornal da Tarde. Não sei se isso é só o norte do país, o Rio de Janeiro e São Paulo, tem também, tipo, sei lá, Serras Paranaenses, é bonito que você sente por aqui no Paraná, tá ligado? Ou então, tipo, se você... Interior de Minas. Minas Gerais também tem uns lugares da hora lá, tem uns picos interessantes, tá ligado? Tem, pra caralho. Jalapão é muito foda, bicho. Jalapão é um baguio... Tocantins, né? Jalapão. Pô, Jalapão é um baguio que eu fico maluco. De que lugar irado. Olha isso aqui, gente. Que que é isso aqui? Muito foda. Aqui no Brasil, caralho. Nosso Tocantins... É Tocantins? Eu acho que é no Tocantins. É, né? Muito pica, caralho. Muito foda. Mas pode discordar de mim também, lembrando. Esse canal é pra se criar... Assim, não que Nova York seja uma cidade bosta. É, é também. Mas, tipo assim, o Central Park é muito irado, de fato. Porra, é muito legal. Subir num prédio em Nova York e olhar a cidade de cima É muito do caralho também. É uma cidade muito bonita por cima. Pra quem gosta de... De... Metrópole e... Enfim, né? Prédios, etc. Pô, não dá pra comparar os prédios de São Paulo com os prédios de Nova York. É uma parada muito diferente. É a beleza urbana. No final, é prédio, é prédio. Mas, pô, são... Chrysler Building, que é o prédio lá que ganhou... Que... Tá ligado? Que teve a guerra... A guerra não. A corrida. Quem fazia o prédio mais alto? Aí os caras fizeram o prédio mais alto. Quando os caras fizeram, a galera do Chrysler Building subiu uma vareta e ganhou. Tipo assim, é legal, tá ligado? Pô, é um prédio bonito. Quer ver, ó? Chrysler. É da hora. Pô, é um prédio bonito. Tá ligado? Pra quem gosta, assim, de... De... Pô, é legal. Sabe? Pô, você ir lá no... Ver o Skyline lá, a linhazinha da cidade ali do Brooklyn, da Brooklyn Bridge. É muito foda, pô. É legal. Não é uma cidade ruim, não. Claro, tem as mesmas merdas que a gente tem aqui. Pô, com toda certeza. É uma cidade segura? O caralho! É uma cidade perigosa pra cacete. É uma cidade perfeita? Não. Tem um monte de morador de rua, coitado. Tem que ficar vivendo a base de comida que os outros dão pra ele. Então, tem, sim, seus problemas. Só que a gente só vê os problemas quando a gente tá lá, né? Uma discussão, mas espera outra maneira. Ó, mudei pra Europa há um ano com a minha esposa. Ela sempre viajou... Ela sempre viajou e sempre consumiu tudo que envolve a Europa. Comida, cinema, etc. E eu não. Sempre fui mais Brasil mesmo. Nunca tinha saído do Brasil antes de vir. Resultado disso é que eu e minha esposa valorizamos a vida aqui em níveis completamente diferentes. Ela não voltaria pro Brasil. Já eu penso em voltar sempre. Pode crer. É, eu não me vejo morando fora do Brasil, não. Confesso. ...meu ponto antes de você querer discordar de mim também, tá ligado? Não adianta nada você ficar pausando e comentando as coisas sem... ...em esperar eu terminar de falar. Ele tá vendo nós. Ele tá vendo nós. Ele tá vendo nós. Tá ligado? Só que assim, tudo que eu tô falando aqui... Tá sabendo demais. ...eu acho que a maioria das pessoas não discordam, né? Porque a gente realmente cresce consumindo coisa gringa. Não, é fato. Não é que o gringo é ruim ou... Não tô aqui pra falar que o brasileiro é melhor ou pior, tá ligado? Só tô aqui pra falar que... ...obras brasileiras existem. E não necessariamente precisa ser obra de audiovisual ou tipo música. Pô, vou dar um exemplo. Desculpa aí até pausar. A cultura da viagem. A cultura da viagem pro estadunidense, das férias... Ela, eu acho que é muito mais do que no Brasil... ...nacional do que internacional. Aqui no Brasil a gente tem uma visão de que viagem legal, viagem muito foda e tal... ...é sempre pra fora do país. Tem as pessoas assim que valorizam as terras maravilhosas brasileiras? Tem. Mas, num geral, viagem... Ai, a viagem muito foda que eu fiz... ...é sempre pra fora. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm muito a cultura de viajar pelo país, tá ligado? Conhecer os parques nacionais, conhecer as praias, conhecer os diferentes estados. Aqui não, mano. A gente sempre tem essa visão de que, pô... É, lá eles têm a road trip. Tem a cultura do trailer, do... ...tá ligado? De sair pra viajar com a família, cruzar o país, não sei... Aqui a gente não tem muito isso. Ai, Mount. Mas eu, desde que tenho três anos de idade, sempre viajo... Ah, tá bom. Tá bom. Sim, existem as pessoas que valorizam os locais brasileiros. Mas, num geral, o Brasil não é um país que valoriza tanto assim o próprio país em questão de viagem, tá ligado? Pode ser, tipo, livros. E eu acho um pouco triste pessoas que desdenham tanto de coisas brasileiras, sabe? Por exemplo, tipo, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu recomendo a série Dom, da Prime Video, com uma obra totalmente... Mas é que o turismo aqui no Brasil é muito caro, o valor que tu paga pra ir pro Jalapão... Tá, não, é que o Jalapão, ele é um pouco fora da curva, mas não é... Eu discordo um pouco desse turismo caro. Se você sabe procurar um lugar pra se hospedar e você tem um carro, né? Querendo não, tem que ter um carro. Você consegue viajar pra muito lugar pagando pouco e conhecendo uns bagulhos muito foda, pô. Tem que ter um carro? Sim, senão você fica refém de ficar pagando avião e coisa, né? Mas é descobrir, é saber fazer, tá ligado? Mas sim, passagem avião é bem caro pra gente, né? Gente fictícia, né? Ignorando que é... As cidades costeiras são uma fortuna... Porque, tipo, eu acho que... É verdade, né? É mesmo. É verdade. É verdade, é verdade. Que a obra trata de temas sérios de uma forma muito tragicamente bela. Acho que era tragicamente bela. Qual? Em Puros? Muito bom uma forma de escrever, tá ligado? A primeira temporada só. É verdade, né? É verdade. É verdade. Tipo, é uma série sobre crimes também, tá ligado? É mesmo? Sobre um criminoso. E aí, tipo, a galera comentou, nossa, eu jamais assistiria isso. Mas eu fico pensando, mano, eu tenho certeza que se fosse uma série gringa, inspirada em um criminoso gringo... Então, mas pô, tipo assim, eu moro uma hora de búzios. Tá, a gente tá falando dos destinos muito conhecidos. Mas Bahia Formosa, por exemplo, que é no Pernambuco, se eu não me engano, é muito do caralho. Muito do caralho. E não é, pelo menos, a memória que eu tenho é que não é... Você se hospeda lá, pagando pouco. Você come bem pra caralho, pagando pouco. Bar do Cocó, tá grande beijo. Muito foda. Claro, se você for pro... Se você for pra Califórnia, é um absurdo do caralho. Vai lá pra Santa Mônica, pra Venice Beach. Nossa senhora. Agora, existem outras praias, existem outros lugares, tá ligado? Mas eu fico pensando, mano, eu tenho certeza que se fosse uma série gringa, inspirada em um criminoso gringo, essa galera não veria tanto problema. Chapei? E não venha usar de argumento aqui, ah, não, mas o gringo, essa galera não veria tanto problema. E não venha usar de argumento aqui, ah, não, mas aqui só retratam o Brasil pra falar de crime, não sei o que. Não é esse o ponto. O meu ponto é que, tipo, se fosse gringo, seria mais socialmente aceito. Sim. Pra evitar que distorçam a minha fala, eu tenho que deixar claro aqui que eu estou falando dessa série em específico, neste contexto em específico, que eu sei que algumas pessoas não curtiram a minha recomendação, justamente por ser uma série nacional, sendo que, se fosse uma série gringa sobre crimes, não veria um problema. Pode crer. Eu não sou o cara que mais consome coisas brasileiras no mundo, eu ainda consumo muita coisa gringa, tipo, principalmente no YouTube, quando eu vou assistir, tipo, documentários, vídeos esses e tal, a maioria é gringo, sabe? Mas, ainda assim, eu sei que o brasileiro existe, eu sei que tem coisa boa no Brasil, sabe? Eu acho que é importante ter isso na cabeça, sabe? Pelo menos perder esse preconceito inicial, tá ligado? Porque antes de consumir qualquer coisa, a pessoa já acha uma bosta, sabe? É que, mano, tem uma parada que eu não sei, será que ele vai falar sobre isso? Cipaque, não. Mas é que tem gente que se acha melhor por consumir coisa de fora, tá ligado? Tem gente que tem orgulho de conhecer os canais americanos, estadunidenses todos e conhecer todas as séries gringas e os artes, tá ligado? Eu acho que não é nem de, nem só de, de, de não saber que o brasileiro... Não, tem gente que realmente acha que, porra, por consumir coisa de fora e... Ah, eu não fico assistindo esses youtuberzinho brasileiro, não. Eu assisto Jackseptky, tá? Eu assisto PewDiePie. Ah, eu não fico, ah, vendo esses, esses Leon e Nils, essas coisas, essas coisas de, de, de brasileirinho, não. Eu, eu, hell nah, eu assisto o, 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 eu assisto o React do... Ah, e gente, Flow Podcast, eu ouço o Joe Rogan, né? Por favor, dá licença. Ah, né? Ah, fica vendo essas coisas brasileiras, Deus me livre. Por exemplo, é um negócio que eu já escuto muito mais coisas brasileiras, sabe? Tem muito, 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 muito. Tem playlist, tipo, de rock brasileiro, eu escuto bastante bandas brasileiras, eu gosto muito, MPB, Show Geese brasileiro, é... Geralmente uns bagulho tristes, mas eu curto bastante. E, senhores, existem... Mano, tem gente, ó, isso é vergonha demais. Tem gente que, que, ah, escreve em inglês no Twitter. Ah, mas não tinha pra... Não, não é. Não é, tem a galera, assim, pelo menos pensando quando o Twitter 2018, 2017, tinha a galera que queria pagar de gringo, vá tomar o cu. Ficava escrevendo uns bagulho em inglês, fingindo que era, que era, que era estadunidensezinho. Pô, maior vergonha, que isso, irmão? Que isso, chefe? Brasilzão, porra, Brasilzão... Tá ligado? Pô, que isso? Ah, não. Artistas mais... A Bill do Insta em inglês, é. Esses antigos, né? Que, pô, são excelentes e nunca foi apresentado pra mim, tá ligado? Então, às vezes, é apresentado pra mim um artista gringo de décadas atrás, mas um brasileiro não. Tipo, quando você sair desse vídeo, por favor, escute Belchior. Escute, tipo, as top 5 ou top 10, se você tiver no computador, do Spotify de Belchior, que é um artista que é de décadas atrás. Mano, é um negócio belo, é um negócio muito belo, sabe? Que, inclusive, me incentivou a fazer esse vídeo, porque, tipo, você vai ouvindo aquela melodia, você vai ouvindo ele cantando... E aí, tipo, ele... Na música, ele só solta do nada, tipo, ah, América do Sul, meu Brasil, sul-americano. E eu fico, caralho, que lindo, cara. Tipo, só de ouvir a melodia deste filho de uma puta, com todo respeito, só de ouvir a melodia enquanto ele fala América do Sul, eu já, tipo, enxergo a América do Sul em si com outros olhos, tá ligado? Porque, querendo ou não, tipo, a América do Sul que a gente enxerga, a gente enxerga com olhos americanos. Porque, tipo, a maioria das obras que nós consumimos de entretenimento, quando envolve a América do Sul, são dentro de obras norte-americanas, obras estadunidenses, tá ligado? Eu não vou me aprofundar nisso, mas eu acho que dá pra entender meu ponto aqui. Então, tipo, é muito doido, você só ouve aquela melodia, assim, você fica, nossa, cara, que negócio lindo, nossa, realmente, América do Sul, caralho. Eu queria morar na América do Sul, tá ligado? Tô ouvindo a música do Belchior e eu fico, caralho, mano, eu queria ser sul-americano, sabe? Mas escute o Belchior e você vai começar a entender o que eu tô falando, sabe? Tipo, é muito lindo. E artista você vai encontrar de monte, né, Branco? E a história dele é muito legal também, com a Elis Regina, né? Brasileiro que vale a pena ouvir, sabe? Tipo, eu vou... Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui a minha playlist de rock brasileiro. Ó! Eu gosto muito de todas as bandas que estão presentes aí. Mano, eu vou deixar uma playlist também que eu tenho na descrição do vídeo aí pra galera do YouTube, que é umas músicas brasileiras que eu gosto muito. É meio bagunçado, vai de Titãs, a Djavan, a Geraldo Vandré, é meio bagunça, mas legal. Um dia eu escuto menos, mas eu ainda escuto bastante, sabe? São manos em blocos. Músicas nacionais. E tem algumas bem underground no meio, sabe? Algumas assim que, sei lá, tem 100 views a música no YouTube, tá ligado? Mas tá ali pelo meio, você vai ter que descobrir qual que é, sabe? Tem umas mais famosinhas e outras menos famosinhas. E assim, senhores, qual que é o meu ponto com esse vídeo? É só lembrar você que o brasileiro existe, tá ligado? Que obras brasileiras existem. Eu não tô aqui falando pra você começar a desdenhar de obras gringas ou parar de consumir obras gringas. Você pode consumir os dois. Eu só queria que a galera perdesse um pouco o pensamento que é mais comum entre a adolescência. Tipo, ah, eu não escuto música brasileira que é só funk, né? Ah, e funk é uma bosta, né? Eu sei o quê. Tipo, pô, cara, tipo, eu vou doer um pouquinho, sabe? Tipo, isso é um pensamento que a galera tinha em 2012 no... Ou você é o Lorde Vinheteiro, né? Facebook na página da Rockwins, tá ligado? Ou o Lorde Vinheteiro em 2023, né? Não é um pensamento atual, né? Pô, eu tenho que confessar que com 12 anos de idade eu era essa criança. Tá aqui, Rock and Roll é muito melhor que funk, meu Deus do céu. Então é um pensamento revolucionário, é só algo batido e que as pessoas... Não, eu vou mentir, vou reconhecer meu momento também. Com 10, 12 anos de idade eu era esse roqueiro aí de... De... Rock and Roll é muito melhor que funk. Aquela época, tipo, lá, curtia Rockwins em 2012. Já devem ter percebido, né, com esse passar de tempo, que não agrega em nada você ter esse pensamento. Facebook em 2013, abra a mente e não abra as pernas, sabe? Não agrega em nada você querer, tipo, desenhar de tudo que é brasileiro. Assim, você não é obrigado, mas eu estou aqui, tipo, te sugerindo isso porque eu acho que seria interessante. Agora, se você vier me perguntar, Bruno, me recomende, então, 10 filmes nacionais. Eu não vou saber, tá ligado? Porque pra mim é muito mais fácil recomendar 10 filmes gringos que saíram esse ano do que 10 filmes nacionais dos últimos 10 anos, sabe? Não vou mentir aqui, tá ligado? Porque, tipo, pra você encontrar essas coisas, você precisa precisar um pouco mais porque, tipo, você não vai estar conversando com alguém, a pessoa vai falar Nossa, mano, assisti um filme outro dia do Lázaro Ramos, mano, bagulho assim muito foda, tá ligado? Porque geralmente... É mais difícil mesmo. Quem consome bastante filme nacional é a galera que é mais cult, tá ligado? Mas não deveria ser assim, tá ligado? Deveria ser comum a galera estar conversando sobre o filme do Celta O Melo, que ele é um liquidificador, tá ligado? Então, senhores, você aí que é brasileirão, você aí que consome bastante coisa nacional, tem conhecimento, por favor, nos comentários desse vídeo aqui, recomende coisas nacionais. Legal. Vamos separar esse espaço aqui pra isso? Você aí que conhece livros nacionais, que você acha muito bom, artistas nacionais, sejam eles atuais ou antigos, se for atual, você separa... Ah, artistas atuais, dois pontos. Artistas antigos, dois pontos. Vou deixar uma recomendação. Meu bem, como é o nome daquele escritor brasileiro que escreve uns bagulho de meio-meio-sexo, às vezes, que eu não gosto? Escritor brasileiro? Você vê o Jantar Secreto? Rafael Montes. Nossa, mas que recomendação. Nossa, como o cara sabe de tudo que ninguém sabe. Mas Rafael Montes, mano, vai que tem alguém que não conhece. Da hora. Por mais que eu tenha meus, 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 minhas questões com parte das obras dele, ainda assim é muito foda. Gosto muito. Rafael Montes. Muito legal, muito legal. É que hoje em dia já tá na boca do povo o Rafael Montes, né? Mas ainda assim, caso você não conheça, quais são minhas questões? Minhas questões com o Rafael Montes é que eu acho que ele... Ele... É o mesmo problema que eu tenho com o sexo em série, tá ligado? Tipo assim, pra que que precisa... Pra que que precisa ficar botando o tempo inteiro sexo e... Ah, e aí ele tocou minhas costas com a sua mão máscula, pelu... Ah, sabe? Tipo assim, não sei. Me parece um esquisito. Não sou muito fã, não. É... Mas... Muito bom. Tirando isso... Muito legal. É muito... Exatamente. É muito descritivo e toda hora parece fanfic. É isso mesmo. É isso mesmo. É... Não toda hora, caralho. Não é assim também. Ele escreveu livros muito legais. Muito legais, que eu gosto muito. Mas é o soft porn desnecessário com uma frequência desnecessária, com uma descrição desnecessária. É isso mesmo. Jantar secreto não tem muito isso não, no Emily. Mas tem outros livros dele que tem mais. Jantar secreto, ele acaba não caindo nessa. Por sorte. Estamos esperando você responder a e-mail. Mano, a Ismail mandou mensagem pra mim ontem. Eu vi. Mas aí era de... Era muito noite. E eu não respondi. Acho que ela me mandou. Era meia-noite e 47. Andou o zap zap. Smile. Aí eu segui ele de volta e... Aí eu abri live. É foda. Mulher no escuro. Legal também. Mas aí, ó. Esse é um dos que tem um soft porn descrito muito detalhado e com uma frequência desnecessária. Tá ligado? Atual você separa... Ah, artistas atuais, dois pontos. Artistas antigos, dois pontos. Faz comentáriozinho separado. Eu sei que você tem um conhecimento legal aí pra passar pra nós aqui. Legal. Um conhecimento de música, de filmes, tá ligado? E vamos tentar, tipo, tornar mais comum isso, sabe? Também não vou ser injusto aqui, né? Mano, vou dar um ponto aqui e aí vocês discordem, concordem ou foda-se. Vou dizer que grande parte das pessoas que consomem artistas e, em especial, músicas nacionais são pessoas que cresceram com pais que ouviam e foram introduzidas a essa cultura desde cedo. E crianças que... Pessoas que não ouvem, que são os gringuinhos, que só ouvem... Ai, eu não consumo essas coisas ruins, não. Provavelmente não tiveram papai e mamãe quando pequeno que ouviam música brasileira e que foram apresentadas a essa cultura cedo, tá ligado? Eu acho que é isso. Eu acho que eu gosto muito dos artistas que eu gosto e não só dos artistas brasileiros ou gringos, mas especialmente porque meus pais ouviam muito. Então, se eu pegar aqui, vai, meu rock brasileiro preferido. Titãs. Cara, eu via Titãs que nem comia farinha quando era pequeno nas viagens porque meu pai é maluco por Titãs, minha mãe é maluca por Titãs. Hade ou Red também, mesma coisa, tá ligado? E gosto muito das duas até hoje. Então, eu espero que é isso. Se você não teve um exemplo quando pequeno... Ai, Mount, meus pais nunca me mostraram música brasileira, mas hoje eu amo, só ouço música... Claro, tudo bem, gente. Existem sim as pessoas que são fora da curva, mas minha cabeça me diz que a maioria vem daí, tá ligado? Das recomendações quando pequeno. Por fato da gente não consumir tanto conteúdo nacional... Mas, por exemplo, Charlie Brown. Charlie Brown foi um artista que eu peguei pra ouvir quando eu era mais velho já. Eu conhecia as que todo mundo conhece, só os loucos sabem, entre outras. Mas eu fui pegar pra conhecer Charlie Brown quando eu era mais velho. Meus pais não ouviam Charlie Brown, não era uma coisa que eu ouvia na... Foi da vida mesmo. Falei, caralho, mano, eu gosto tanto dessas músicas que todo mundo conhece do Charlie Brown. Não é possível que o cara não tenha outras músicas legais. E aí eu comecei a ouvir e falei, caralho, mano, os caras são muito bons mesmo. Que além de empurrarem muita coisa gringa pra gente, a gente não tem... Na maioria das vezes nós não temos o mesmo budget que os gringos, tá ligado? Tanto na música, quanto em filmes e livros. Mas assim, com o budget que nós temos, os brasileiros também conseguem fazer coisas muito boas. Então é isso. Eu sinto que esse vídeo vai servir mais pra galera mais nova, mas lembre-se de tentar valorizar o brasileiro, tá ligado? Tentar valorizar o que é nacional. E escute Belchior. Você não vai se arrepender, eu prometo pra você. E você quiser criar uma discussão sobre esse assunto, de forma saudável, de forma educada, se inscreve nos comentários pra dar o seu take sobre... Vamos dar uma olhadinha nos comentários que a galera falou? Dá meu like, obviamente. E de pessoas que odeiam tudo que é nacional, sabe? Vamos tentar criar uma discussãozinha aí, tá ligado? Deixa eu terminar de falar. Você que, tipo, quer ver recomendações novas, quer ver, tipo, a galera discutindo, eu recomendo você, tipo, em vez de botar ali os comentários pra ver os principais, bota em novos. É verdade, você vê os mais recentes sempre, pra ver o que a galera tá falando ali no momento, tá ligado? Você bota nos principais pra ver o que tá rolando e depois você vai pros novos, pra você que gosta de explorar comentários. Legal. Acho que essa é uma boa dica, pra ninguém ficar novaco, tá ligado? É. Então, a próxima, senhores. Tchau, tchau. Valeu, senhor Bruno. Muito foda. Muito legal. Boa, boa, boa discussão que ele trouxe aqui. Vamos ver qual que é o que a galera falou. Ó, eu nasci e vivi 90% da minha vida em Foz do Iguaçu. Vocês não tão vendo, né? Simplesmente não me importava muito com a cidade em si, até eu me mudar por motivos universitários. Por que eu não me importava? Porque as escolas faziam a gente visitar todo ano as cataratas, Parque das Aves, dentre outros pontos da cidade. Isso meio que me deixou normal pra mim ver essas coisas. Sim, as últimas semanas que eu estive na cidade, eu dei uma última passada nas cataratas. E cara, que lugar lindo, que cidade linda. Me fez perceber também o quanto eu, de certa forma, negligenciei aspectos que fortemente me influenciaram e estavam presentes ali desde sempre. Justamente por eu não sentir que fazia sentido ter orgulho de ser o que eu era, já que no fim, o Brasil parecia ser só funk, violência, etc. Depois disso, eu mesmo percebi que não fazia sentido isso. Meus pais deram a vida deles pra sair da cidade pequena. Nossa, gente, é o Enem. Tá bom, legal. Caralho, eu abri um textinho. E nem já foi já, gente. Caralho, redação, menino? Porra. É... O Menino e o Mundo. Porra! O Menino e o Mundo! É uma animação. O Menino e o Mundo. Que o pai abandona e o menino vai atrás? Muito foda! Muito foda! Muito foda! Já assistiram? Estava no Oscar? Hum, não sei. Muito foda! Pra quem nunca assistiu, vale a pena assistir. É sobre um pai que sai de casa e o menino que vai atrás do pai e ele cai no mundão. Tá ligado? Muito foda! Muito legal! Saúde, meu bem! O que mais? É um curta? Eu acho que não. Eu acho que é um longa. Quer ver? O Menino e o Mundo. Tem... Uma hora e vinte. É, longa metragem. É de chorar? Pode ser. Pode ser de chorar. É... Cinema brasileiro tem enfrentado dificuldades, mas pra quem tiver interessado, aqui vai alguma recomendação de filme. Sete Prisioneiros, Carandiru, Centrado Brasil, Filmão, Bacurau, Filmão, Carandiru... Ah, todos, né? Mas eu... Sete Prisioneiros eu nunca vi. É... Mano, mas tem uma parada também, gente, que é... Aí eu não sei qual que é... Qual que leva a qual ou o que que leva a o quê, tá ligado? Mas que é o fato da gente não valorizar arte no Brasil. Eu não sei se a gente não consome arte brasileira porque não tem, e aí isso não valoriza e aí não tem, ou se o fato da gente não valorizar faz com que a gente não consuma, não sei. Eu acho que um leva a outro e a outro leva a um. É... Mas o Brasil é um país que não valoriza a arte. Não valoriza a arte. Não valoriza a arte. Quem consome a arte e valoriza bastante, investe na arte, assim, são poucos... É... Eu não tô dizendo de pessoas, né? Tô dizendo de empresas, enfim. São pouquíssimas. E quando fazem, fazem com motivos econômicos muito bem definidos. É... Mas o Brasil, definitivamente, é um país que não se valoriza a arte. Não tem. Não... Não... Você vai ouvir de arte no Brasil... Ah, essa é a Liguanê... Ah, essa... Tá ligado? Sempre isso. Então... Não sei. A gente acaba num... 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 Sei lá. Não sei. Não... Não valoriza. Né? O Brasil não se valoriza em ponto nenhum? É mesmo? É mesmo? História de todos os brasileiros. Pai soma e filho vai atrás e perde do mundo. É... Eu tô lembrando o Joaquim... O Joaquim Fênix na capa do Her. Ele tem um olhão azul, né? Na capa de Her. Não. Que... Que... Aqui, ó. Tem um olhão azul estralado mesmo. A gente não valoriza a arte brasileira. Brasileiro tende a valorizar a arte internacional. Todo mundo sabe reconhecer o que é Davi do Michelangelo, mas ninguém sabe reconhecer a Tarsel do Amaral. Caralho. Isso... Isso foi proposital pra rimar, não? A gente não valoriza a arte brasileira. Brasileiro tende a valorizar a arte internacional. Todo mundo sabe reconhecer o que é Davi do Michelangelo, mas ninguém sabe reconhecer uma Tarsel do Amaral. Foi proposital? Se não foi, da hora, tá? Cara, sim, mas não é nem isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo como país... Investir na arte. Tipo assim... O brasileiro não valoriza a arte num geral. Tipo assim, ó. Lembra aquela... O famoso, né? Eu já precisei de médico. Preciso de engenheiros, encanadores, professores, mas eu nunca, nunca precisei de um artista. Tá ligado? É meio nisso que eu tô dizendo aqui, ó. Cadê? Tá ligado? Aqui, ó. No Brasil, os artistas pensam que são pessoas importantes. Já precisei de médico, professores, pesquisadores, agricultores todos os dias. Já precisei de mecânico, encanador, pedreiro e muitas outras pessoas. Mas eu nunca precisei de um artista. É meio isso, tá ligado? E aí eu respondi pra ele. Eu sou artista RS. E aí, Edmilson? E aí, Edmilson? Já precisou de um artista hoje? Imagina o cara, mano. É... Ele apagou... Mano, ele apagou a mensagem e nunca saberemos a resposta. Sim, infelizmente eu não vi o que ele respondeu. É o vizinho... Mano, é o cara que alugava a vaga pra mim que me mandou isso, gente. É o cara que alugava a vaga pra mim que me mandou isso, pra quem não tá ligado. Na época ali... Quando foi isso? Acho que um pouco quando a eleição. Deixa eu ver. Foi dia 7 de janeiro de 2022. É o cara que alugava a vaga pra mim que me mandou 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 a vaga pra mim que me